A paz do Senhor, aqui é a pastora Darylene Braz, aqui do Ministério Orais Sem Cessar, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Aqui em Mateus capítulo 6, fala assim, no versículo 2, diz assim, Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem secreto, te recompensará. O que nós entendemos disso aqui, igreja? Deus está falando para mim e para você, que quando a gente for ajudar o nosso próximo, que quando a gente for fazer algo para o nosso irmão, que nós não viemos sair contando para Deus e o mundo, e tocando trombeta, que é o que ele fala aqui. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, não é verdade? Porque a recompensa do que você faz ou deixa de fazer, vai vir do Senhor. Então, quando você for ajudar o teu próximo, ajudar o teu irmão, faça por amor a Deus, faça com alegria, com alegria no coração, sem precisar estar falando para todo mundo o que você está fazendo. Então, a Bíblia está dizendo para mim e para você, que nós temos que ser pessoas reservadas naquilo que a gente faz. Bem, sabemos que a fé sem obra, ela é morta, temos que fazer as obras, mas nem por isso precisamos sair tocando trombeta, dizendo o que a gente está fazendo, né? Não precisa estar falando para as pessoas, porque Deus está lá no céu. Ele tem visto as tuas obras e tem visto tudo o que você tem feito. E a recompensa vai vir dele. O galardão vem do Senhor. Espera somente no Senhor. Faça aquilo que Deus colocar no seu coração, com amor e com alegria. E Deus te recompensará. Amém?